E falo aí, meus filhos! Olha só, estou de volta com vocês com mais League of Legends na sua vida. Pra quem não sabe, eu dei uma apasadinha, uma pausa muito leve no carnaval porque eu passei muito mal e eu não tinha como gravar os vídeos. Porém, eu estou de volta, estou aí, e a gente vai começar trazendo uma parada diferente pra vocês. Detanol! Muito bom, muito bom, muito bom. Vocês vão me seguir mesmo? Tá bom, me segue aí, palhaço. Deixa eu resetar minha vida e eu volto pra lane pra mim, foda-se. Eu já sei que eles vão começar aqui e aqui, dá pra nego invadir lá. Deixa eu só pingar, que aí vai que nego se atenta, né, que dá pra invadir numa boa e faz a porra do invade. De forma geral, o negócio é o seguinte, desde a Season 2 se usava, né, na Season 2, bastante Akali e Katarina Jung, não, Tanque, porque você se mantinha vivo durante muito tempo e tinha uma mobilidade muito alta. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, como ajeitei na cadeira. E o negócio é o seguinte, esse pique tá voltando a ser utilizado, ainda mais agora, Akali tem uma energia maior ainda do que ela tinha antes, ela tá retornando mais energia e tal, e tão voltando a usar a Akali nessa forma. Bate todos os três no da frente ali, não vai não? Não, não vai. Bom, a parada é o seguinte, do outro lado tem um fucking Azir. Não é a melhor lane, o ideal seria contra uma lane melee ou alguma coisa do tipo. Azir não é uma boa linha. O que eu tô fazendo aqui é tentar pegar o level 2 antes. Eu vou continuar explicando pra vocês o porquê dessa troca, de você tentar fazer Akali Tanque. Você tem já, Akali, basicamente, muita energy. Você recupera... Muita energy não, muita vida. Você recupera a vida absurda já, naturalmente. E o que que acontece? Quando você tá Tanque dentro da luta, é uma Akali, o pessoal vai querer focar a Akali. E isso tá sendo utilizado como uma bait pra você poder ficar mais tempo vivo, você vai gerar aquele dano em área da sua... Você vai gerar aquele agro em área, no caso, e isso é uma parada muito interessante. A parada da Akali é o seguinte, você tem esse Q, que é a katana que ela arremessa em vagabundo, também pode ser utilizada pra poder farmar, e ela marca o alvo. Cada vez que você quebra essa marca, gerando dano com alguma das suas habilidades, você, basicamente, dá um dano extra, o que é uma parada muito boa, e aumenta o dono base da Akali por si só. E que é um dos motivos do porquê que a galera tem usado bastante a Akali Tanque. Eu vou ter que segurar bastante aqui, até o level 6, basicamente, pra eu poder... dar um all-in nesse maluco. Eu tô vendo que... Tá vindo a Nidale por ali, olha só, ele tá chegando. Nidale, eu não tenho como te dar follow na jogada. Essa é a foda. Na... O W dela é essa aura que você coloca no chão. Se eu tivesse com o Ignite, ele tava morto aqui agora. Eu dava Ignite, Flash, o Air, pra poupar o dano extra, e ele tava morto. Mortinho, mortinho, mortinho. Sacanagem, né? Não vim de Ignite na top, mas pois é. Tem disso. Você tem o W, que é essa parada aqui, que você taca essa nuvem de fumaça, que basicamente vai te deixar invisível, com uma parada foda pra caralho. E também vai te dar armadura e MR extra, o que é um dos motivos do porquê essa build realmente funciona. O E é o corte crescente, ele vai dar um dano em área, que vai gerar... vai quebrar aquela marca, e também dá um burst damage zoado pra caceta. E você tem a Dança das Sombras, onde você dá um dash no inimigo, e gera um dano muito alto. Então, isso é muito, muito bom. Ela tem uma habilidade muito alta. Ela pode acumular mais de um do ult dela, então você, de quebra, consegue muito facilmente gerar um chase grande. Você consegue gerar um ataque de oportunidade, tecnicamente falando, que o outro time não estaria esperando. Eu vou ter que dar uma recorda aqui. Ele tá sem mana, né? Tipo, eu consigo matar ele aqui. Mas Mid deu uma sumida. Bom, vamos lá. Como ele tá sem mana, eu vou empurrar ele pra fora dessa wave de minions, porque eu não quero deixar ele farmar. Eu aqui, o certo seria eu começar por uma Sunfire, mas como é um Azir Top, uma Leblanc Mid, uma Karma Bot, eu me fudi. Eu vou ter que começar com um Sunblanc. E ainda tem essa porra na Jungle, porque foda-se. Eu acho engraçado que o Rumble Jungle é uma comp, é uma build que eu usava há tanto tempo, tá ligado? E é só agora que a galera entendeu que ele funciona ali também. É tipo, o coisa tá aqui, eu tenho que tomar um pouco de cuidado só. Ele voltou com o quê? Uma pink e uma bota? What the fuck, bro? Você não pegou mais o outro anel? É tipo, ideal pra ele, eu quero pegar o outro anel. Ah é, galera, eu tenho um recado também, que vale a pena falar pra vocês, é o seguinte. Eu e o Tonelo no fim de semana agora, no domingo, nós fomos os primeiros narradores brasileiros a trazer Overwatch. Vamos batalhar com ele? Será que vai dar? Não, não vai dar, né? Porque o outro tá aqui. Ah, olha o dano que eu gerei nele. Nossa. Sacanagem. O legal é que eu não vi ele passando ali por trás. Eu sabia que esse Rumble tava ali, mas eu queria muito ver o quanto de dano eu ia gerar. Eu aqui, eu sinceramente posso ir até pra um seto abissal. ele manteria um pouco o status de tanque que eu quero pegar, mas sinceramente não é isso que eu quero. Então o que eu vou fazer é realmente pegar isso aqui. Dá pra esperar? Dá pra esperar. Então a gente espera um pouquinho, já compra a porra do semblante e eu vou ficar relativamente na boa. Eu também já sei que eu consigo matar aquele maluco dali no mano a mano, o que pra mim é mil maravilhas. Deixa eu só poupar isso aqui pra poder farmar aquele minion. Não! Peguei! Peguei! Pronto, agora eu também tenho minha ult e fica um pouco mais tranquilo. Será que a gente consegue forçar ult dele aqui? Vamos lá, deixa eu esperar cinco segundos, vamos ver. Parada que eu tava falando é o seguinte, nós fomos os primeiros castes a trazerem o cenário competitivo do Overwatch aqui pro Brasil. A gente narrou o campeonato da GUSU GAMERS em português e é um campeonato com empresas competindo muito boas como por exemplo a Enviance, tem a Fnatic na parte europeia do campeonato e por aí vai. Foi realmente uma honra a gente ter narrado. Tá vendo? Você consegue dentro da Wave tirar o cara muito fácil e esse é o principal ponto. Deixa eu esperar aqui mais uma vez a minha ult carregar e a gente vai pra cima dele e eu não cliquei no Minion, né? Eu cliquei no chão do lado do Minion. Putz, eu sou muito esperto. Ah, vamos lá. Eu preciso tirar essa Pink dele aqui. Na real, seria a melhor parada agora é a gente conseguir tirar essa Pink. Ele não vai poder vir aqui e contestar. Se ele vier aqui e contestar ele morre. Então pra mim, foda-se. Como sempre, eu errei a Ward, mas o ideal é não feedar. Esse é o primeiro jogo que eu tô jogando com essa build depois de muito tempo. Joguei com ela na Season 2 pra cacete. Tá? Eu não cheguei a jogar com ela desde então. O Rumble flechou, beleza. Eu não tenho TP pra poder ir bot, né? Vamos dar uma olhada pra ele como é que tá. O negócio do campeonato que eu tava falando do Overwatch é que a gente tá buscando o feedback da galera. A gente precisa muito saber o que vocês acharam. O vídeo já tá no canal, o vídeo on demand. Então, é uma parada que eu queria muito saber de vocês. O que vocês estão achando. Com mais um combo, eu vou matar esse maluco. Eu quero muito matar ele mesmo que eu tenha que daivar. Eu tenho meu flash pra poder sair. A gente quer saber o feedback de vocês. A gente quer saber o que pode melhorar, o que não pode. O que vocês acharam do campeonato em si. O que vocês acham em questão de câmera, etc. Infelizmente, a gente não teve o controle da câmera dessa vez. A gente recebeu uma imagem vinda direto ao lado do NA de um dos casters que tava dentro do jogo porque o Tonelo ainda não tem a conta dele. E isso é uma das paradas que prejudicou bastante a gente. Eu consigo realmente ver o quanto isso prejudicou o nosso lado em questão de controle de visualização. A gente não conseguia, por exemplo, colocar em primeira pessoa, etc. A gente tem toda essa noção. De qualquer forma, domingo que vem vai ter de novo e eu conto muito com a presença de vocês. Vai ser pela Twitch, a transmissão e por aqui. Então é uma parada que eu gostaria muito de saber se vocês estão interessados em ver, se vocês vão querer fazer parte. Porque pra mim é algo muito importante. Eu realmente quero colocar o cenário do Overwatch aqui no Brasil pra cima. Isso é uma parada que eu gostaria muito. Pronto, de boa. Precisava daquele abate para caralho. Agora a gente fica um pouco mais tranquilo. Eu vou pôr um segundo ponto. Ah, oi. Show de bola você, né? Vamos lá. Eu tenho bastante sustento. O problema da caralho é que você continua batendo e não para de bater pra poder sair vivo. Se você parar de bater, você não vai sair vivo. Beleza. Será que eles pegam aquele abate e ainda conseguem assistir? Nossa, eu ainda me atrapalhei pra caralho. O negócio da Akali, eu esqueci de falar pra vocês a passiva dela. O ataque básico, ele te retorna vampirismo mágico. E isso é uma parada muito foda. Cara, o ataque básico causa 5.22 de dano mágico adicional, 6% do... 6,79% do ataque básico e tá conseguindo no momento 6% de vampirismo mágico. Isso é muito, muito grande e muito forte. Bom, deu merda ali. De qualquer forma, deixa eu já me preparar por aqui. Eu tenho meu teleporte, então se eu quiser fazer alguma jogada em algum lugar do mapa, eu posso. Uma coisa como top, é sempre bom você fazer esse roaming. O bom daqui é que eu peguei um roaming bem atrás, então eu consegui chegar muito facilmente por lá. Na real, eu acho que eu vou bot. É tipo, eu acho que eu vou gankar bot. Eu tenho uma mobilidade relativamente boa. E depois eu dou TP pra top, pra poder segurar. ou a gente vai agora. Vambora. Se ela vier, ela morre. vem, Brown. Eu aqui tenho que continuar batendo, porque eu já me fodi. sacanagem, né? Pois é. Eles tinham que ter puxado rápido essa wave, eles não puxaram. Acabei morrendo por nada. Olha ali, galera. Dá o dano. Vai pra lá, Brown. Brown, vai pra cá. O time tem que entrar ali, eles deram muito mole. Sério mesmo, eles deram muito mole ali agora. Vai, isso. tá vendo? Eles conseguem um abate, não tem que ter medo. Tem ultimate do Varus, tem a porra toda up. Vão conseguir um triplo, quadra. Ó, morreu o LeBlanc também, tá vendo? Eu falei que consegue, leque. Leva isso e depois vai Dragon. Leva a torre e drag. Não tem por que ter medo. Como a Kali, eu dou um pouco de flow mesmo, tá ligado? Eu fui pra cima, porque eu queria que o Jim puxasse a lane rápido pra poder dar o follow up. Aham, que você vai embora assim. Filho da puta. É isso, torre. Tá bom, eu vou pra cá de novo. Você vai dar follow? Toma um ward. Deixa eu sair daqui agora, que senão vai dar ruim pra mim. Eu vou até vir pra cima, na real. Ah, não. No pink é sacanagem. Ele tá esperando pra ver pra onde eu vou. Que filha da puta. Ainda tem um LeBlanc vindo do outro lado. Caralho, leque. Puta que o pariu. Vagabundo ficou esperando. Por que eles não levaram essa torre junto com o Dragon? Eu não vou entender isso, jamais. mais. Eu tô com muito sono, tá, galera? Eu acordei muito cedo pra poder gravar esse gameplay pra vocês, então, tipo, eu sei que eu tô falando nada com nada hoje, tá foda. Eu tô muito cansado. o campeonato do Overwatch me deixou realmente exausto, não foi, assim, eu esperava que fosse pesado pra poder fazer e tal, mas não tanto o quanto foi de modo geral. Mas eu vou recuperar, tipo, eu tô 3-3, dá pra recuperar de boa esse jogo ainda. Eu tô super tranquilo. Sério, eu não tô nem me ligando. O que a gente vai fazer agora, basicamente, é uma Sunfire e depois vai fazer dano. Na real, é bem capaz de eu fazer dano primeiro e depois a Sunfire. Vai na merda, era midi, deixa eu ir pra midi. Eu tô com muito pouco farm, nossa, eu tô com 60% de farm, eu sou uma vergonha. Eu sou uma invad, eu não sou uma vergonha pra minha raça. Sai daí, você não tem mobilidade pra fazer isso, não. Olha a merda que eles tão fazendo. Beleza, conseguiram, leva a midi. Puxa a wave, seus cuzão. Mesma coisa da boss, tá vendo? Nego, não puxa a wave, é só puxar rapidinho e a gente vai ter como entrar. Vambora, Brown. Daqui a gente vai entrar ali numa boa. A Kali tem um potencial de dano muito alto base, tá, galera? É por isso que essa build funciona. A Katarina, ela tinha esse potencial, mas nerfaram tanto ela que acabou ficando mais abaixo. Vamos botar assim. Vamos pegar essa visão, porque eu tô meio que cansado de ser gancado. Tô voltando, 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 tô voltando. 5 segundos, 4 segundos. Vamos lá, deixa eu ir pra cima dele. Ok, LeBlanc. It's a Fudging LeBlanc. Matar de boa. Meu time tá andando no furor louco. Eu acabei tendo que flechar, eu não queria ter que flechar aquela hora, não. Tipo, sai daí, galera, sai daí, porque eles tão vindo pela lateral. Eu não queria ter que flechar naquela hora ali, não, mas... Sabe como é que é? Não dá pra deixar aquela Vayne sair sem nada de vida comigo ali. Eu acho muito rude da parte dela querer sair sem vida na minha cara, sim. O que a gente vai fazer, de qualquer forma, nesse momento, eu vou pegar um pouco de dano, eu posso ir até pegar já mais tanque de cara, mas eu gostaria de ter um pouquinho dos damage no momento. Então a gente vai pegar primeiro isso daqui, vai pegar a bota, isso aqui e isso aqui. E vamos subir. Eu tenho meu TP, se tiver alguma jogadinha no outro lugar do mapa, mas eu quero muito levar aquela torre dali agora, no momento muito show de bola, muito feliz. O item que você iria fazer, no caso, pra essa build é a Hidra Titânica, porque você vai puxar muita armadura e muita Magic Resistance, então a Hidra Titânica acaba encaixando melhor. O segundo item que eu faria seria uma Sunfire Cape, a partir daí, realmente é a Full Tank. Eu posso também fazer alguns outros itens, como por exemplo, o Settra Abissal, coisas assim, não fica tão ruim assim. Porém, eu prefiro ir no Full Tank boladão e ficar numa boa. A Relay também acho que encaixaria nessa build. Pelo menos eu fazia quando na Season 2 eu utilizava. Hoje em dia eu não sei dizer pra vocês ao certo. Deixa eu tirar essa pink daqui. Eu não sei dizer pra vocês ao certo, porque a galera tá preferindo fazer umas paradas mais tank, ainda mais com a meta. sai Azir, na moral. Azir tá morto. Morreu, muito obrigado. E ele também vai estar morto agora. Double! Falei pra vocês que eu não tô me importando muito. Akali Tank, essa build funciona muito bem e eu gosto muito de jogar com essa build. Sério, eu me divirto muito jogando de Akali Tank porque ninguém espera esse dano quando vê a tua build, tá ligado? Ninguém espera que você vai dar dano pra caralho, mas você dá. Essa é a graça da build. Eu podia ter me dado pelo menos a porra ou dar algum buff, né? Quando ele veio aqui ele morreu pra mim. Nem pra me dar buff nenhum. Aí, ó, tá vendo? Até vagabundo do meu time agora surtou quando viu qual era a build. Fico numa boa. Na real, eu tenho que puxar mais aqui. Eu tenho que botar mais pressão porque eles estão levando a torre na frente. sai a Zer, na moral. Deixa eu rotacionar dentro da jungle desses malucos. Tô ligado em você. Tô ligado em você, cara. Você quer vir? Você quer vir, cara? Você quer lutar? Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. se inscreve, Ah, é, galera. Teve gente no Twitter me perguntando coisa de inglês, tipo, como é que faz pra melhorar inglês, etc. Eu vou ser sincero com vocês. O jogo me ajudou muito. Eu jogava pra caralho joguinho em inglês quando era pequeno e isso acabou me ajudando pra caceta. Mas, na real, pega filme em inglês mesmo e tira a legenda. Bota a legenda em inglês a início e depois tira de vez a legenda. Não se preocupa com a legenda. No início vocês não vão entender algumas coisas, mas depois de um tempo vocês vão pegar a fluidez da situação. Isso vai ser muito bom. Realmente ajuda pra cacete. vamos lá. O que que eu posso fazer aqui? Na real? Eu vou ajudar o time. Vai, vambora, vambora, vambora. Eu podia dar o split pra stop. Mas eu vou vir pra cá, dá pra gente puxar essa torre daqui. Dá pra puxar aqui. Dá pra puxar, gente. Força ult do Rumble, pelo menos. Falei que dá pra puxar. Vamos lá, ganha aquela armorzinha extra. Eles estão com medo de entrar. É o que eu falei pra você. Você mesmo como a Kali Tank, você gera medo, tá ligado? Isso é a melhor parada dessa build, velho. Isso é muito divertido. Isso é muito, muito, muito divertido. Deixa eu vir pra cá. Eu quero fazer um pouquinho de minion. Achei que ele ia me roubar. Nossa, fiquei com medo aqui agora. Faz isso não, moleque. Lembrando... Ah, filha da puta, why? Lembrando a vocês que runa, talento, isso tudo vai estar na descrição do vídeo. Então, vocês podem ficar de boa que vai ter lá match details ou alguma coisa pra vocês darem uma olhada que vai ser todos os negocinhos de runa e talento explicado direitinho pelo próprio sistema da Ritual pra vocês na parada dele sim. Pode ser deles caiu, a Vayne foi embora, é isso? Ah é, eu sou o tanque, né? Deixa eu voltar pra cá. Ok, eu não peguei aquele assist, mas valeu. Eu não sei se a Vayne deles caiu ou ela desistiu do jogo. Não! Mas de qualquer forma, a ideia do vídeo hoje é mostrar pra vocês como é que é a build. De modo geral, eu acho que o cara caiu de vez, eu não sei. Eu não tenho visto esse maluco há um tempo. Cadê? Ah não, tá vivo ali, tá inteiro, tá vendo? Só porque a gente tinha matado ele antes, aí ele não tava aparecendo. Deixa eu pingar aqui que eu vou pra cima e tá show de bola. Cara, a parada da build, olha o que eu falei pra vocês, você gera uma ameaça absurda. Deixa, é tipo, você gera uma ameaça absurda dentro do jogo, você gera agro, ou seja, nego vai querer te focar, nego vai querer fazer as paradas e é uma parada importante isso, porque você tira a ameaça de cima do seu time. Então, por exemplo, você tem um din no jogo, o meu din tá solto o tempo todo, porque eu vou lá pra frente, por mais que às vezes eu me mate, pra ele tá funcionando, tá ligado? E não tem que ter medo. Eu tô 4, porque eu morri de idiota, porque eu fui burro, moonwall, mas foda-se, faz parte do joguinho. Basicamente, o que a gente tem que fazer aqui agora é só puxar o barão, a gente não tem nem que ter medo. Ou então já puxa a terceira torre de cima mesmo e foda-se. Aqui eu poderia até fazer o tal do Aziz Hot, que o nego tá amando fazer essa piroca. Foda-se, eu vou puxar top. É, tipo, eu poderia fazer o Aziz Hot pra ter um controle melhor de rota, por exemplo, se eu fosse ficar mais tempo no Split Push, por aí vai. E outra coisa, essa build é muito boa no Split Push, porque a Kali já tem um potencial x1 muito alto, você tem um dano alto pra caralho, de modo geral pra wave, e de quebra, você consegue, com a Sunfire, puxar rápido também. A própria Sunfire ajuda pra você puxar. Então, é muito, muito bom. Eu vou puxar a K-Top só, pra poder botar terceiro inib na cara deles e acabar o joguito numa boa. Eu aconselharia, nesse jogo, por exemplo, agora, depois de fechar a Hydra, fechar... uma Relay, pra poder dar um slow na galera. Bom, então ele morreu. Não precisei nem ativar a porra do meu item. Eu consegui fazer tanto skill, mas tanta manobra que eu errei os minions. Sim, uns legit. É tipo, totally legit essa parada. Cadê a LeBlanc? Vem cá, LeBlanc. Ah, LeBlanc, cara, não tem ativar na LeBlanc, não, você vai errar. Não vale a pena. Ok. Será que pegou? Ah, sacanagem, acabou não pegando dano. Oh, beleza, eu peguei aquele assist, pra mim tá show de bola. Eu gosto muito, gente, na moral, eu acho que, tipo, esse vídeo tá sendo tão tranquilo de gravar, é a primeira vez que eu tô tentando gravar, a primeira vez que eu tô jogando com essa build em muito tempo. Mas eu gosto tanto de jogar de tanque com a Kali, com a Katarina, que pra mim, foda-se, tá ligado? Eu posso fazer merda e eu vou sair vivo, então foda-se essa porra, tá funcionando lindamente. E eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da jogabilidade, como sempre. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele seu joinha por aí, senão você sabe o que fazer. Compartilha o vídeo que ajuda pra caramba o crescimento aqui do canal. Lembra de dar um feedback lá no campeonato do Overwatch, o VOD já tá no canal. E se você ainda não é inscrito, clica no botão, se inscreve aí embaixo, e eu fui!